Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje vim trazer resenha de um perfume que é lançamento do próximo ciclo de Oboticário E eu, gente, só soube que ele estaria disponível para a revendedora por causa de vocês Por isso que eu amo esse canal, né? Que é o novo perfume, né? Liz, tá? O frasquinho é esse aqui, ó Eu fiquei muito tentada em falar pra vocês nos anos da semana que eu tava testando esse perfume Mas eu queria fazer uma surpresa, né gente? Então assim, eu espero muito que vocês gostem do que eu achei Enfim, aqui a gente trabalha com a sinceridade, né? Gente, o perfume vem nessa caixinha, bem bonitinha, tá? Não é nada assim, nossa, que uau de caixa Uma caixa bem simples, eu vou deixar aqui pra vocês verem, ó E quando você abre, né? Tem uma frasezinha Brilhe com a força e a beleza de suas experiências, olha só que legal, gente A caixinha eu achei bem bonitinha, tá? Mas nada assim de especial, não Mas eu quero falar mais é do perfume, olha só que coisa linda Né? O frasco assim, é um frasco simples, mas é um frasco que me chamou a atenção Porque às vezes, gente, o pouco é muito, né? E assim, a Boticário trouxe um perfume muito gostoso, né? E numa embalagem assim, chamativa, não é aquela coisa assim, esparafatosa Mas ficou elegante essa cor assim, eu acho como se fosse um... Um rosa ouro, né? A cor, mais ou menos Eu achei bem chique uma bolinha, tá? O perfume vem 100ml, tá, gente? É... E eu achei muito bonito Aí aqui, ó, você tira a tampinha, ela tem tipo um buraquinho que tem um símbolozinho, ó Da marca, né? Você encaixa A tampinha é legal, ó, né? Então assim, eu gostei muito da apresentação do perfume, né? Então assim, gente, eu usei nesses dias, né? Nesses dias, nós, eu peguei esse perfume no sábado pela manhã, né? Então assim, eu não quis falar nada nos dados da semana Eu queria testar pra vocês Pra mim tá trazendo pra vocês a minha opinião sincera do perfume, né? E... O que eu achei, gente? Eu achei o perfume muito gostoso, muito delicioso, tá? Eu na revista, quando eu senti... Por isso que eu falo Às vezes, quando você sente o perfume na revista Não é a mesma coisa quando você tem um frasco, né? Igualmente quando você sente na amostra Eu gosto de borrifar o perfume, de usar o perfume Lógico que a amostra, ela ajuda bastante Só que o perfume em si é melhor pra você tirar, né? As suas conclusões Eu achei um perfume que vai agradar muito ao público É... É assim, eu acho que quem gosta de perfumes florais Vai gostar desse perfume Quem é formiguinha vai gostar desse perfume, tá? Quem não gosta de... Nem de perfumes É... Muito frutados E nem muito adocicados Vai gostar desse perfume Eu acho que ele representa a mulher brasileira A mulher guerreira, né? Que tem vários nesse aí, nesse nosso Brasil É... O Boticário vem falando, gente Que ele tem a sua assinatura exclusiva A base de Lairé, né? A Iris Nobles Isso é uma forma secreta Que traz a união do óleo certificado da Iris Absoluta Francesa com a força do Vertivert de Madagascar Lys Brilho com a força e a beleza de suas experiências, né? É... Então assim Eu usando essa fragrância Eu senti, gente Um leve adocicado Mas não é um adocicado nada gourmand, tá? É um adocicado tipo de uma fruta Eu não sei se é a framboesa que tem nesse perfume Porque o Boticário tá igual a Eldora, né? Falando aqui que tem fórmulas secretas Mas eu particularmente Eu senti um frutado, né? Nessa fragrância Muito gostoso Muito assim, chamativo, né? É... E assim O floral em si Ele é um floral, né? Mas não é aquele floralzão assim Nossa, que... Como se fosse... Como eu posso dar um exemplo de um floral aqui? Bem floral Tipo Jadot Não é tipo Jadot Que você sente mais o floralzão nele, né? Que é o rei do floral Esse aqui não Como eu falei pra vocês Eu senti um adocicado Mas não é de... Comida nem nada Mas pode ser Eu sinto uma framboesa, né? Eu posso estar enganada Mas eu sinto uma framboesa aqui, tá? E assim Geralmente esses perfumes que tem essas nozes framboesas Me agradam muito Ficam muito bem na minha pele, né? Eu achei, assim De uma delicadeza Essa fragrância É... Muito assim Positiva, tá? Que o Boticário trouxe Porque a gente estava aí com vários lançamentos É... Como é que eu posso te falar Sempre doces, doces, e doces, e doces Ou muito amadeirados Amadeirados, amadeirados Mas eu não senti nesse aqui não, tá? Eu senti uma leveza Tipo como se fosse assim, sabe? Você... Usar um perfume E se sentir assim bem, leve Eu acho que a proposta desse perfume É fazer isso, né? É... Aquela mulher guerreira Que tem muita experiência de vida Aquela mulher madura Experiente Não só madura de idade, gente Mas madura, assim, de conhecimento É... Você usa um perfume Que te deixa leve Eu acho que essa é a proposta Desse perfume, tá? Ele vai agradar bastante Aí ao público Só que eu falo pra vocês, gente Que ele não é uma bombinha De projeção, tá? Ele é um perfume Que na minha pele Ele vem pra ser Tipo um perfume intimista Tipo aquele perfume Que vai te acompanhar Por um bom período Mas tipo como se fosse Sua segunda pele É... Não confundem perfume Segunda pele Com perfume que não fixa, tá? É... Totalmente... É... Contraditório isso Que muita gente pensa Ah, é perfume segunda pele É um perfume que não fixa Nem nada disso Não é isso, tá? Ele é um perfume, né? É mais intimista Na minha opinião Não é aquela bomba De projeção Como a gente tem aí Vários perfumes nacionais Que é bomba de projeção Ele não é, tá? Mas ele é um perfume Que fica com você Que te acompanha Por um dia de trabalho, tá? Seja por um dia, sei lá Por um encontro com os amigos Ele sempre tá ali com você Ele veste em você Eu acho que essa é a proposta Esse perfume ele veste em você, tá? Então, assim Eu amei demais, né? A fragrância Projeção na minha pele Como eu falei pra vocês Não foi nada, assim Extraordinário Uau, tá? Projeção ali Projetou nos 25 minutos Meia hora, tá, gente? Mas, gente Projeção não quer dizer Que não fixa, tá? Porque ele fixou muito bem Na minha pele Fixou 7 horas na minha pele Eu considero Essa fixação de mediana A quase alta, né? Como eu falei pra vocês Eu gosto de colocar, assim Mediana até 6 horas e meia Às vezes 7 horas Mas esse perfume fica Só 7 horas Então eu considerei, assim Uma mediana alta, tá? Uma mediana já Um pouquinho elevada Por isso Porque ele tem essa proposta De ser um perfume Segundo a pele, né? Então Eu gostei demais, tá? E, assim Eu acho que vale muito, assim O custo-benefício É um perfume Ótimo pra presentear Como é que eu posso Falar pra vocês? Pra você dar pra mãe Pra sua madrinha Pra você mesmo É um perfume Que dá certo Muito certo Pra ser um perfume Pra você ser sua assinatura Ele... Enfim Desculpa aí o barulho Sabe aqueles perfumes Que eu indico Pra você ter Como perfume Assinatura? É o Liss O novo perfume Comer de Boticário Ele veio pra isso Você pode usar ele Em qualquer estação Dá pra você usar No verão No inverno No outono Na primavera Acho que na primavera Comenda super Que é a próxima estação Nossa do ano, né? Não sei se a Boticário Trouxe nessa proposta De representar um perfume Pra primavera Porque ele é muito gostoso Eu em si gostei demais Da fragrância Tô louca Pra adquirir Os outros itens Só que não vai estar disponível Ainda nesse ciclo Só tá disponível Pra revendedor É o perfume, tá? Então assim No próximo ciclo Eu até anotei aqui Ele vai vir com preço Pra consumidor Por R$87,92 Se você comprar Dois itens da linha, tá? Então na linha vai ter O sabonete líquido corporal Que vai vir em 200ml O creme desodorante hidratante corporal 250ml, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Eu tenho a revistinha folheada, tá bom? Então eu vou deixar aqui pra vocês No caixa Embaixo, em algum lugar Eu vou deixar o link pra vocês E na revista Que é desse perfume aqui, tá bom? Pra vocês verem direitinho Mas enfim Ele vai sair pro consumidor E se comprar dois a mais Eles por R$87,92, tá? E o ciclo se inicia Se eu não me engano Dia 10 de agosto Então é uma ótima oportunidade De você adquirir Lógico, se você puder, né? Essa fragrância Muito gostosa Eu não sei se vai ficar Na linha regulada O Boticário Não me passaram, né? Eu espero que fique, tá, gente? Porque é um perfume Que é fácil de ser assinatura Como eu falei Ele é fácil de agradar, né? Então assim Não é aquele perfume invasivo Como eu falei pra vocês É um propósito É um perfume nude E assim, estávamos precisando De perfumes assim, né? Eu mesmo Quem me conhece Sabe que eu tô nessa vibe, né? De perfumes mais florais Mais delicados E esse aqui Vem numa boa hora, né? Mais uma opção aí Pra minha coleção E com certeza É um perfume Que eu daria de presente Eu faria com a minha assinatura, né? Porque eu amo perfumes Nessa pegada Floral com adocicado Não forçado Não gourmand Tipo um floral assim É... Como é que se fala? Um floral bem trabalhado, gente Esse perfume Ele é bem trabalhado Eu não sinto Que aquele perfume Que você joga a nota aqui Joga a nota ali E pã! Fez o perfume Não É um perfume que foi estudado, né? Eu acho que eles fizeram um estudo Das mulheres, assim Das mulheres brasileiras Que tem um cotidiano de trabalhar Ter filho Cuidar de filho Marido Casa Que estuda Que corre atrás De fragrâncias que agradam, né? Então eu acho que eles fizeram um pouquinho de cada E criou essa fragrância aqui Que é, por sinal Uma belezura, tá bom? Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? É... Obrigada aí vocês que me alertaram Que estaria disponível pra revender doce a fragrância Porque é bom que eu pude trazer pra vocês, né? As minhas opiniões Antes aí do lançamento oficial Tá bom? Um grande beijo, meus amores Fiquem com Deus E até o próximo vídeo